Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Mais uma semana começando, hein? Vocês estão animados? Ah, tenho certeza que sim, né? Hoje é dia 29 de junho, segunda-feira. Nós vamos iniciar a nossa aula com português e nós estamos aprendendo na unidade 5 sobre as fazendas e os animais das fazendas, não é? E por essa razão, o nosso Bits de Palavras de Semana será com os nomes dos animais. Então, vamos lá? Presta atenção, leiam junto comigo. Agora, vamos relembrar os numerais, né? Nós estamos fazendo a revisão dos números no 20 ou 30. Então, vamos lá. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Primeiro ano, os Bits que eu passo aqui na sala são complementos para vocês praticarem bastante leitura e para a gente rever os números, né? Fazer uma revisãozinha dos números que nós já estudamos. Mas não deixem de acessar os Bits digitais lá da nossa plataforma, ok? O de Palavras, de Números e do nosso artista. Na página 134, abram o livro, eu vou fazer a leitura novamente, acompanhem comigo, tá? Vai passando o dedinho, à medida que eu vou lendo, para praticar bastante a leitura. Então, vamos lá. Fazenda do Brasil. Nas fazendas do Brasil, quando o dia amanhece, é uma grande cantoria. Bicharada se desperta e começa o movimento. Lá no alto da montanha, onde o sol já vem nascendo. E aqui embaixo, na fazenda, tem pato, tem pavão, tem galinha de montão. O seu galo é o primeiro a se estrebuchar inteiro. O cachorro logo acorda e o gato sai correndo. Começando a confusão. Alguém grita lá de dentro, ai, 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 mas o rato já fugiu. Papagaio sai falando e os cavalos vão trotando. Passarinhos a cantar e os patos a grasnar. E o porco no chiqueiro, adorando o seu cheiro, estão sempre a procurar. Seu jumento logo acorda, chama o burro, seu amigo. Dona vaca e dona cabra sabem bem o que fazer. Um leitinho bem quentinho. E as ovelhas tosqueando, que o frio já tá chegando. As galinhas do poleiro e os peixinhos na lagoa. O pavão e a pavoa. E a cigarra a cantar. A minhoca se enrolando. A abelha trabalhando. Dona aranha a fiar. E a formiga, pequenina, noite e dia a carregar. E a cigarra, nossa amiga, que não para de cantar. Então, fala sobre muitos animais, não é? Cita também a atividade que cada animal está fazendo aqui nesse período do dia da fazenda, que retrata amanhã. Então, olha, fala que a minhoca está se enrolando, que a abelha está trabalhando, dona aranha está fiando, a formiga está carregando as folhas lá para o formigueiro, não é? E a cigarra está o quê? Cantando. Então, nessa fazenda animada tem muitos animais e cada animal está lá ocupado fazendo uma coisa, né? As vacas estão o quê? Estão produzindo o seu leitinho, não é? Então, muito bem. Agora vocês vão abrir o livro lá na páginas 138 e 139. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. Só que são atividades que eu vou explicar e eu quero dar um tempo, porque eu tenho certeza que vocês conseguem fazer com autonomia. Depois eu volto para a gente fazer a correção. Então, eu vou fazer a leitura, vocês vão realizar as atividades e eu já volto e a gente corrente. Então, lá na página 138, letra B. Escreva o nome dos animais e circule aqueles que não vivem na fazenda. Então, vocês vão escrever o nome dos animais que aparecem aí. Você sabe quais são? Olha, o primeiro ali é a zebra. Então, temos aí a zebra, a vaca, a ovelha, galinha, urso e camelo. Então, você vai escrever o nome de cada um deles e depois circular somente os animais que não aparecem na canção. Então, olha só. E também não vive nem em fazendas, né gente? Não aparece na canção porque não são animais de fazendas. Então, quais deles? Aqui nós temos zebra, vaca, ovelha, galinha, cabelo e urso. Então, os que você acha que não vive em fazenda, você vai circular. Número 4. Procure na canção Fazenda do Brasil, nomes dos animais que começam com as seguintes letras. Então, vocês vão procurar nomes de animais que começam com a letra G, com a letra P e com a letra C. Aqui nós temos dois espaços em cada letrinha, mas tem animais que aparecem, por exemplo, com a inicial G, muito mais do que dois. Você vai escolher quais animais vocês querem registrar aqui com essas letrinhas. Então, lá na página 139, exercício número 5. Aqui nós temos uma cruzadinha com os animais citados na canção. Então, você vai observar quais animais são esses e vão completar a cruzadinha, colocando uma letrinha em cada quadradinho. Prestem atenção aí na flechinha para vocês escreverem a palavra corretamente. Número 6. Na canção, o galo é o primeiro a acordar. Letra A. Converse com seus colegas e responda. Por que será que o autor decidiu começar por ele? Então, por que ele é o primeiro animal que aparece na canção? Então, nós não estamos aqui, então não tem como você conversar com o seu colega. Você vai conversar com a sua família. Letra B. Escreva no balão o som que o galo faz ao amanhecer. Então, cada animal tem o seu som típico, né? Aquele som que faz. Mas o galo tem um som muito conhecido, muito famoso, que sempre ao amanhecer, quem está lá na fazenda, escuta um galo cantar. E como que é esse barulho que ele faz? Então, você vai registrar aí dentro desse balão de fala aqui do galo. Tudo bem? Então, agora, pausem o vídeo, realizem essas atividades para a gente fazer a correção. Voltei. E aí, vocês fizeram as atividades? Acharam fácil? Tiveram alguma dúvida? Então, agora nós vamos corrigir. Se você errou alguma palavrinha, não tem problema. Você vai apagar, vai corrigir de acordo com o que eu vou colocar aqui na lousa. Tudo bem? Então, lá na letra B, você escreveu o nome dos animais que aparecem. E você também circulou os animais que não são de fazenda. Então, o primeiro animal é a zebra. Como que você escreveu a palavrinha zebra? Olha só, como escreve zebra aí? Olha o primeiro pedacinho dessa palavra, zê. Como que escreve zê? Ah, é o zê e o e. Então, é zebra. Então, o segundo pedacinho, bra. Então, o segundo pedacinho, bra. Como escreve bra? Olha só, se não tem uma letrinha... Se eu colocar aqui o B e o A, como que fica? B e o A fica ba. Só que não é zeba, é zebra. Como que é a letrinha que eu vou colocar aqui no meio para dar aquela famosa quebradinha, hein? Para o B virar bra. Você sabe qual que é a letra? É o R, né? Primeiro ângulo. Então, aqui ó, o bra é assim, é o B, R, A. Tudo bem? Então, aqui nós temos a palavrinha zebra. A próxima é vaca. Bem fácil, né? Como que escreve va? É o V e o A. E o K? O K é o C e o A. E aí formamos a palavrinha vaca. Próxima. É a ovelha. Então, olha só. O, né? Eu consigo perceber facilmente que começa com o O. V. Então, qual que é esse pedacinho V? É o V e o E. E o último pedacinho, né? A última sílaba é o IA. Qual que é o IA? Você lembra? Aqui está o IA. Então, nós formamos a palavra OV. Agora, é galinha. Então, aqui nós temos a galinha. Então, o G é o G do gato, né? É o G e o A. Gato. Galinha. O que mais? Tem muitas palavrinhas, né? Então, olha só. Galo, né? Inclusive, muitos animais que começam com o G na nossa canção. Então, o LI. Qual que é o LI? É o L e o I. Então, GALI. E agora ficou faltando o NHA. Qual é o NHA? É o N, o H e o A. Galinha. Vocês acertaram? Então, vamos lá. Se não, é só corrigir. Nós temos o camelo aqui no nosso lado esquerdo. Então, vamos lá. O K. C e o A. Agora, o segundo pedacinho, né? A segunda sílaba é o ME. Qual é o ME? É o M e o E. E a última sílaba é o LO. Qual é o LO? É LIÓ, né, pessoal? Então, aqui nós temos camelo. E o último animal ainda do exercício é o urso. Então, UR, UR, dá para perceber que começa com U. Aí tem uma esticadinha, uma letrinha que a gente coloca depois do U para esticar. Para esse U ficar UR. Qual é essa letrinha que estica? Que eu coloco? O U e o R. Então, agora ficou UR. E o SO? S, O. E aqui está a palavra urso. Agora, você circulou, né? Os animais que não são de fazenda. E quais animais que você circulou? A zebra. A zebra é um animal de savana, né? Primeiro, o que mais? Aqui, ó. O camelo, que é um animal de deserto. E o urso, né? Também não é um animal de fazenda. E quais são os animais da fazenda? Ovelha, pata, galinha. Certo? Então, agora nós vamos para o exercício número 4. Que vocês procuraram palavras lá na canção. Que começam com G, com P e com C. Então, vocês escolheram duas palavrinhas com cada inicial para registrar. Mas, eu fiz aqui uma lista de palavras porque aparecem várias, não é? Então, qual será que você colocou? Então, com a letra G, você pode ter colocado galo, galinha, gato. Com a letra P, você pode ter colocado pato, porco, pavão, papagalho, passarinho, peixinho. E com a letra C, cachorro, cavalo, cabra, cigarra. Tudo bem? Então, agora nós vamos virar a página, lá na página 139, para corrigir a cruzadinha. Então, vocês completaram essa cruzadinha com os animais, com os nomes dos animais. E aqui, o primeiro animal que apareceu aqui em cima, ele é o burro. Como que você preencheu aqui esses espaços, escrevendo a palavrinha burro? Qual foi a letrinha que vem primeiro? Espera aí que eu sei que é melhor. Aqui. Deixa eu pegar uma outra. Aqui. Então, vamos lá. Então, aqui é a palavrinha burro e a primeira letrinha é o B. A segunda letrinha, o U, para formar o burro. E o R, o R, olha, eu não falo burro, eu falo burro. A minha pronúncia é forte, por isso que eu coloco dois R's. Então, ficou burro. Tudo bem? Aqui, desse ladinho, a gente tem a formiga. Como que vocês escreveram formiga? Qual é a primeira letrinha? F. Depois, o O. Então, ficou for, me, é o M e o I. G, G e o A, certo? Depois, nós temos a minhoca. Ó, M, I, o Nho. Qual que é o Nho? Ó, a sílaba Nho. É nessa sequência. N, H, O. E o K, por último. Minhoca. Depois, o jumento, né? Nós temos aqui nesse cantinho, o jumento. Que começa com o J, J, U. Ju, M, E, Me. Mas é Jumem. Olha uma outra palavrinha, uma outra letrinha que estica a palavra. Jumem. Qual é essa letrinha que estica? É o M. Jumem, T, U, T, O. Então, e a última? Rato. Rato é bem fácil, né? Primeiro ano. É o R, A. Fica R, U, T e o O, T. Então, vamos reler as palavrinhas que nós formamos aqui na cruzadinha. Ó, burro, formiga, minhoca, rato, jumento. Tudo bem? Fácil, né? Então, agora, eu vou encerrar a nossa aula passando novamente os bits de palavrinhas para a gente treinar. De palavrinhas e dos números também. Então, vamos lá. Atenção. Formiga, cachorro, pato, cabra, galinha, pavão, cavalo, pássaro, porco, papagaio. Formiga, cachorro, pato. Atenção aos números 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E a nossa próxima aula será a aula de matemática. Mais a aula de português vai ficando por aqui. E prestem atenção nos estudos e na nossa próxima aula, que é a de matemática. Tudo bem, primeiro ano? Beijo para vocês.